Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Você também quer ter mais? 155 mil visualizações, eu não consigo nem acreditar, em algum vídeo seu no YouTube? Olha, então eu vou mostrar pra você como que é possível conseguir isso em um canal com menos de 10 mil seguidores, gente! É, porque eu consegui isso uma e quase duas vezes! Eu vou mostrar pra você coisas hoje que eu nunca vi ninguém mostrando. Então vem comigo! Me fazer quando é impossível evitar Quando eu vejo em você Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Bressan, eu sou artista e eu trabalho ativamente pra multiplicar a arte através do seu crescimento, meus pequenos arteiros, olha só! Eu sei que você quer visualizações no seu canal do YouTube, não quer? Então hoje eu vou contar pra você qual que foi o meu maior segredo, e fica até o final que você vai ficar passado. Pra resumir a importância dessa sacada, gente, que eu vou compartilhar hoje com vocês, a minha empresa, ela não existiria hoje se não fosse por essa uma sacada. Sério! Foi por causa desse um vídeo, que hoje tem 155 mil visualizações, eu não consigo nem acreditar, que eu abri a PB Productions. Foi por causa disso que eu lancei livros, lancei cursos, consegui parcerias e muito mais. Gente, a verdade sobre como eu consegui tantas visualizações assim no YouTube vai com certeza te surpreender. O que aconteceu comigo foi quando você pega, sabe, uma estrada e erra a saída? Já aconteceu isso com você? Gente, uma vez aconteceu isso comigo e meu marido. A gente tava indo pro interior de São Paulo, pra uma cidade da tia dele, não sei. E aí ele tá andando, andando, andando e vai, 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 vai. E dali a pouco a gente lhe olha e fala, meu, será que a gente tá na estrada certa? A gente percebe que a gente não tá na estrada certa. Só que aí a gente já tinha andado tanto que a gente falou, meu, vamos parar então em algum lugar, a gente dorme e depois volta, porque não é possível, a gente foi pra um lugar completamente errado, distraído. E aí quando a gente chegou lá no lugar, tinha um lugar tão gostoso, a gente conheceu uma cidade que a gente nunca conheceria, foi uma delícia, foi maravilhoso. Já aconteceu isso com você? Então, foi parecido com isso essa sacada que eu tive, entendeu? Um pequeno caminho, que não foi necessariamente o caminho errado, né? Mas que se eu não tivesse errado, eu não saberia que ele existia, entendeu? Pois então, foi mais ou menos assim, foi mais ou menos isso. Eu acertei nessa estratégia, gente, muito sem querer. E eu só fui descobrir exatamente o que havia acontecido alguns anos depois. A primeira coisa que eu aprendi foi que as visualizações no YouTube, elas não vão te deixar rica. Então, talvez, e o residual dessas visualizações, talvez, pode ajudar bastante. Mas, eu vou te mostrar hoje coisas que ninguém mostra, porque, inclusive, eu vou mostrar esses alguns dados sobre o que isso me rendeu aqui no YouTube. Uma coisa que é fato, é que muitos de vocês pensam que vocês, quando chegarem a ter esse tipo de visualização no seu canal, você já vai estar bombando e vai estar rico, porque o povo mostra a visualização do canal deles. Ah, eu tive não sei quantos mil views e me rendeu não sei quantos mil dólares. E eu fico pensando, caramba, não foi isso que aconteceu comigo. Então, eu vou mostrar isso aqui pra vocês tudo hoje. Vou abrir minha tela aqui pra vocês, coisas que realmente as pessoas não fazem. Mas vou falar também o lado positivo, de onde eu consegui ganhar dinheiro com isso tudo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pra vocês verem alguns dados que, olha, vai te deixar, ó, vai fazer... Não é mesmo? Olha só. Nessa primeira tela aqui, eu vou mostrar pra vocês, como vocês podem ver, esse é o vídeo que eu estava falando. Ele é um vídeo que faz parte do meu primeiro canal, ok? Aquele primeiro canal, quem não sabe da história, ele foi um canal que foi desmonetizado. Há muito tempo atrás, eu perdi aquele canal, tentei conversar com o Google a respeito do que tinha acontecido e etc, e não consegui reaver o canal. Foi até por conta disso que abri esse segundo canal, que é o canal de vlog. Hoje em dia, esse canal já voltou agora a contar de novo o tempo, né, de visualização pra entrar na monetização novamente. Então, eu acredito que eles tenham revisto o caso, anos depois, eu já tenho até esse canal monetizado agora, mas, e que eles tenham revisto e que talvez esse canal volte a monetizar. Mas, nesse canal, não é um canal que eu trabalho mais, vocês podem ver, se vocês me seguem por lá também, lá eu só posto coisas de clippings. Participações minhas na TV, algum tipo de lançamento musical, esse tipo de coisa eu deixei pro canal oficial Paula Bressan. Até porque o nome Paula Bressan tá linkado, né, com os meus produtos, o meu CD e etc, no Google. Então, se você procurar Paula Bressan, é aquele canal, o canal oficial da artista Paula Bressan. Esse canal aqui virou um canal de vlog, onde eu posso me comunicar com vocês e etc. Bom, mas como vocês podem ver, eu já tive 155 mil visualizações neste vídeo, desde a época que ele foi colocado no ar. Como você pode ver, ele não foi monetizado, né, não é um canal que eu ganhei, não é um vídeo que eu ganhei nada com isso. E é um canal que eu tenho quantos inscritos? Eu acho que eu tenho 5 mil e poucos inscritos nesse canal. E você pode se perguntar, mas como que você conseguiu tantas visualizações? E a resposta é, não foi por anúncios. Eu não paguei um centavo pra ter visualizações neste vídeo. Qual que foi o segredo? E também não é SEO, não é título, não é thumbnail. Vocês podem ver que é um thumbnail qualquer nota lá da época que eu fazia. Qual foi o grande segredo? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Se você olhar agora essa tela, você vai ver de onde vem a maior parte das visualizações. Mais de 35% dessas visualizações foram do meu site, do meu blog, pra ser mais específico. Eu sei exatamente em qual post que eu coloquei esse vídeo e por que ele teve tantos views. Porque eu tenho mais de 2 mil acessos nesse post por mês, todos os meses. E neste post eu tenho esse vídeo lá dentro. Então essa é a grande sacada. E eu percebi isso mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer o analytics mesmo do meu site e do meu YouTube. E quando eu olhava, eu falava, gente, mas não tá batendo as coisas aqui. Porque parecia, porque eu via que aqui também eu estava trabalhando no YouTube pra trazer pessoas pro meu site. Mas na verdade o que estava acontecendo era o contrário. O meu site é que estava alimentando o YouTube. Então eu comecei a meio que pirar em como que eu ia fazer isso funcionar pra mim. No sentido de monetizar mesmo isso, de ter um ganho financeiro com isso. Como vocês puderam ver, eu não monetizo esse canal. Então eu não tinha como viabilizar nenhum tipo de renda com esse vídeo. Então eu abri esse canal aqui, ok? Que já é um canal monetizado. E eu consegui fazer a mesma coisa com esse canal. Por exemplo, você pode ver esse vídeo, que é um dos meus vídeos mais vistos nesse canal aqui. E ele é um vídeo monetizado. Mas agora vem a surpresa. Você fica achando que com um vídeo de 100 mil visualizações... Eu não cheguei a 100 mil visualizações nele ainda, mas provavelmente nos próximos meses vai chegar. Num vídeo com 90 mil visualizações, eu tenho um ganho de R$40,15. Olha que fortuna, não é mesmo? É muito dinheiro. E aí, gente, quando eu comecei a perceber que também visualizações e assim, não ia significar muito dinheiro. Pelo menos não dentro do meu nicho. Por que que acontece, gente? O quanto você ganha por visualização num vídeo depende do nicho que você trabalha. No nicho da música, o valor da visualização, o valor de um anúncio na visualização de um vídeo seu, ele é muito menor do que o valor de um canal, por exemplo, de finanças. Em um canal de finanças, o valor que a pessoa vai receber por cada mil visualizações no vídeo dela com um anúncio, é um valor maior do que o meu. Então, eu percebi também logo que não era ali que ia morar um zunero. Então, são já duas coisas que eu acredito que você ficou surpreso. Eu não cheguei nesses números através de anúncio, foi através do meu blog, que eu venho falando há muitos anos que vocês devem investir tempo pra lançar o blog de vocês, porque o blog costuma dar um bom retorno em relação a visualizações a longo prazo, se você fizer um bom trabalho. E a segunda coisa é que não paga o tanto quanto vocês imaginam principalmente não em se tratando de um canal onde o tópico central é música, tá? Se isso mudar, eu aviso vocês. Pode deixar. Daí, por fim, você pode ver que esse canal, mesmo sendo monetizado, com 235 mil visualizações, eu consigo R$124,00. Muito rica, eu fico muito rica com esse canal. Não, não é essa a verdade, gente. A questão é o seguinte, então você fala, poxa, mas se você tá ganhando R$124,00 num canal assim, por que você ainda tá despendendo seu tempo em lançar coisas aqui? Porque o segredo do Tustines está no fato de que não é o único lugar, não é a única fonte de renda que eu tenho quando eu faço esses vídeos. Quando eu faço esses vídeos, vocês acabam indo me consultar dentro do meu site, que era a minha intenção desde o princípio. E quando vocês chegam lá no meu site, vocês descobrem que eu tenho cursos, eu tenho livros, eu tenho CD, eu tenho uma porção de produtos que eu vendo por lá. Então, só pra você ter uma ideia, ok? Em um dos cursos que eu vendo no meu site, que é um print, que você pode ver o quanto que eu ganhei aqui, R$2.313,92, alguns dólares, porque também tá vendendo internacional, que não é o público-alvo, mas acaba pingando alguns dólares. E é, na verdade, aí aonde eu concentro os meus ganhos na venda desses meus produtos. Também, paralelo a isso, tem a questão de fazer serviços, prestar serviços. Por muito tempo eu prestei serviços para empresas, e não faço mais isso. Hoje eu foco em artistas, né, e acompanhamento de artistas individual e etc. Sem encontrar a venda dos meus quadros e da minha arte e essas outras coisas. Então, o que eu queria dizer com isso? Se você tá focado só na visualização do YouTube, pela visualização do YouTube e pelo rendimento do AdSense, cuidado, porque você pode cair do cavalo. Mas a visualização do YouTube é boa pra você? É, é boa pra você. Pode te trazer benefícios? Pode trazer benefícios se você organizar e estruturar o seu trabalho, pra que você tenha outras fontes de renda, através dos seus vídeos e das suas postagens no site. Mas o principal ativo, na minha opinião, que você vai ter é o seu site e o seu blog. O vídeo, ele é um adendo do site do blog. Se você for olhar lá minhas publicações do meu site, as maiores publicações, todas elas têm um vídeo dentro delas. Não é só a parte escrita, tem um vídeo que acompanha essa publicação. Mas ele é só mais uma coisa que tem dentro da minha publicação. Então tem fotos, tem toda a parte escrita, muitas vezes tem gráficos e, enfim, e outras coisas. Mas o ativo principal é sempre o site, porque é lá que você vai vender os seus eventos, seus shows, sua prestação de serviço, enfim, tudo que você tem pra vender. Entendeu? Então eu espero que esse vídeo tenha aberto aí sua mente, feito um... Se fez um... Escreve aqui embaixo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E vai lá visitar meu blog, gente, porque tá sempre cheio de novidades. Hoje eu fiz uma sessão de fotos lindas, vai estar um monte de coisa nova rolando por lá. Eu te espero e espero que você cresça muito, meu pequeno artilho. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.